Ai como queima areia, areia, areia debaixo do sol Também os teus olhos, meu broto, me queimo, me queimo, cheio de amor Por isso quando não me olha, meu coração é frio amor Se passam mesmo com areia, se falta o beijo do sol Por isso quando não me olha, meu coração é frio amor Se passam mesmo com areia, se falta o beijo do sol Como queima areia, areia, areia debaixo do sol Também os teus olhos, meu broto, me queimo, me queimo, cheio de amor Por isso quando não me olha, meu coração é frio amor Se passam mesmo com areia, se falta o beijo do sol Como queima areia, areia, areia debaixo do sol Também os teus olhos, meu broto, me queimam, me queimam, cheio de amor Como queima areia, areia, areia debaixo do sol Também os teus olhos, meu broto, me queimo, me queimo, cheio de amor Como queima areia, areia, areia debaixo do sol Também os teus olhos, meu broto, me queimo, me queimo, cheio de amor